O que disseram aos médicos que eu não posso conceber porque eu tive câncer de mama? Como eu ainda faço tratamento, eles, no contrário de eu, e que se um dia eu engravilhasse, eu poderia beber um problema, porque eu tomei 5, 5, 6 anos de remédio de câncer de mama, e a gente nunca teve filho, a gente perdeu um filho. O meu esposo, o nome do filho seria Samuel, mas ela perdeu no terceiro mês de gestação. E quando eu tirei a chapa depois do aborto, que eles fazem, eu tenho até hoje guardado no computador, saiu certinho o rosto de uma caveira, e eu mostrei isso para vários pastores, nunca quis saber o que era. E aí depois disso, com câncer de mama, eles falaram que eu nunca mais poderia ter filho, porque... A sua vida vai chorar os médicos. Não se plantejar. Isso aí não é problema. Deus tem a colocar pausa na sua vida. Você vai conseguir. Estou a ver, não só com o Samuel, com o Samuel e com o David. Esses dias eu fui médica. Como se fosse... Agora, o Otácio? Depois de orar com você, também, orar com você, olha para o médico e dira ao Dio. Qual que ele é? Assim só eu não creio. Eu creio que eu já estou curada, porque eu estou curada. A fé suspenda as leis naturais, para o milagre acontecer. Escuta, se a sua situação não requer um milagre, não há razão de orar. Se nós orarmos, sabemos que a situação está acima da capacidade humana. Mulher, até esta altura, no próximo ano, você terá um rapaz nas suas mãos. Você vai conceber, você vai voltar e vai tirar o Dio. Se não aceita onde colocaram, arranja um outro lugar e tira o Dio. E depois, vão fabricar o bebê com o seu marido. Há uma canção que nós cantamos. Quando Jesus diz sim, ninguém pode dizer não. 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 Quando Jesus diz sim, a irmã fala inglês. E repita lá para nós. Quando Jesus diz sim, ninguém pode dizer não. Então, o médico disse não, Jesus está a dizer sim, você vai conceber. Sim, vocês vão ter o vosso filho. Receba novos ovários, novos úteros, novas trompas. Em nome de Jesus, receba a graça. Está resolvido.